Eu vou ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael tem mais informações pra gente, inclusive sobre o uso de máscara e eventos também, né Isael? Porque tem muitas pessoas achando que tá liberado, que tá tudo normal, não é bem assim não. Ainda as pessoas têm que usar máscara e pra eventos ainda tem uma série de exigências aqui em Três Lagoas. É isso mesmo, Ana, novamente bom dia. Olha só, Ana, antes de falar do uso da máscara, acaba de ser publicado aí o boletim Covid-19 H3N2. Antes, na redação, conversava com você, não tinha sido publicado. E a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal, acaba de publicar aí o boletim Covid-19 H3N2. 52 novos casos foram confirmados aí nesta quarta-feira, Ana. H3N2, um caso foi confirmado. Vamos falar aí agora dos hospitalizados. Na enfermaria pública, cinco pessoas estão aí suspeitas, estão aguardando o resultado dos exames. Covid, na enfermaria pública, uma pessoa foi confirmada. Na UPA, cinco pessoas também estão aí suspeitas, aguardando o resultado dos exames para comprovar aí se é Covid-19 ou se é influenza A e qual o tipo, né? Se é H3N2 ou H1N1. Bom, Ana, agora sim vamos falar aí, então, dos casos de uso da máscara. Porque a Secretaria Municipal, diante desse avanço da doença, alerta as pessoas que o uso da máscara é obrigatório aqui em Três Lagoas, tanto no uso em ambientes fechados quanto os abertos. E tem muita gente aí aproveitando, né, quando sai as ruas aqui de Três Lagoas, bares, restaurantes, que acabam aí não utilizando a máscara. Então, a Secretaria Municipal de Saúde aproveita aí e alerta a população, evitando, pede também para evitar aglomeração e, claro, evitar também as aglomerações. Desde o ano passado, viu, Ana, eventos em espaços abertos, com o público em pé e a capacidade de 5 mil pessoas, mediante solicitação de alvará sanitário e apresentação do plano de biossegurança, ainda é cobrado para que as pessoas possam realizar aí esses eventos. É claro que isso pode mudar diante do avanço aí da Covid-19 e também do vírus influenza A, do tipo H3N2. E é claro, né, gente, custa sempre a gente reforçar. O melhor método preventivo para essas doenças, sem dúvida nenhuma, é a higienização das mãos, o uso da máscara e, claro, também aí evitar aglomerações, porque realmente parece que nós estamos vivendo novamente aí uma retrospectiva do início do ano de 2021. Cada dia que passa, nós estamos aí falando do boletim Covid, novos casos vêm sendo confirmados aqui em Três Lagos. Não é um momento ainda de pânico, mas é o sinal amarelo que devemos aí evitar aglomerações e não deixar de usar a máscara. Ana, então só para frisar novamente, né, 52 casos de Covid-19 foram confirmados ontem aqui em Três Lagos e um caso de influenza A, do tipo H3N2, também foi confirmado aqui no nosso município. Volto com você!